O Negócio de Família Não têm onde apontar Todas és do desletido Faz-me o que está a faltar Faz-me a folha, faz-me a folha Faz-me a folha, meu querido As entradas e saídas Quero isso tudo escrito Faz-me a folha, faz-me a folha Faz-me a folha bem completa Quando eu chegar à noite Quero a coisa bem direita O Negócio de Família Tenho com a minha paixão Eu cá sou contabilista Ele atende ao balcão Só que ela é muito esquecida Ou não têm onde apontar Todas és do desletido Faz-me o que está a faltar Faz-me a folha, faz-me a folha Faz-me a folha, meu querido As entradas e saídas Quero isso tudo escrito Faz-me a folha, faz-me a folha Faz-me a folha bem completa Quando eu chegar à noite Quero a coisa bem direita O Negócio de Família Tenho com a minha paixão Eu cá sou contabilista Ele atende ao balcão Só que ela é muito esquecida Ou não têm onde apontar Todas és do desletido Faz-me o que está a faltar Faz-me a folha, faz-me a folha Faz-me a folha, meu querido As entradas e saídas Quero isso tudo escrito Faz-me a folha, faz-me a folha Faz-me a folha bem completa Quando eu chegar à noite Quero a coisa bem direita Faz-me a folha, faz-me a folha Faz-me a folha, meu querido As entradas e saídas Quero isso tudo escrito Faz-me a folha, faz-me a folha Faz-me a folha bem completa Quando eu chegar à noite Quero a coisa bem direita Faz-me a folha